Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no Investimento Thais. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui que está acontecendo. O Bitcoin tentou romper os 12 mil dólares, não conseguimos romper. Mediante a isso a gente teve uma queda bem expressiva no dia de hoje. Não só o Bitcoin, como outras criptomoedas também que registravam alta nos últimos dias passaram por correções muito fortes no dia de hoje. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar os próximos pontos que o Bitcoin possa buscar. É claro que não pegue essa nossa análise que a gente vai fazer hoje. E ache que não, é 100% certeza que a gente vai acertar. Porque na verdade eu não sou nem trader profissional. Eu faço as minhas operações, eu faço a minha análise. E é o que eu recomendo que você faça também. Jamais pegue uma dica de tal pessoa. Ah, tal pessoa falou que o Bitcoin vai chegar a 15 mil dólares. Tal pessoa falou que vai cair a 6 mil dólares. Lá eu vou comprar tudo. Ninguém sabe de nada. Como eu já falei em vídeos passados, o mercado ainda é muito manipulado por grandes baleias. Pessoas que possuem muita quantidade de Bitcoin centralizado com elas. E com isso não tem como você fazer uma previsão. Porque só quem vai comandar o mercado, quem vai entender o sentimento do mercado, é a pessoa. Então, tome muito cuidado com essas análises. Ah, o Bitcoin vai cair a 6 mil dólares. Ah, o Bitcoin vai subir a 15 mil dólares. Toma muito cuidado com isso. Simplesmente vê esses vídeos como uma forma de aprendizado. E não para você fazer uma análise em cima daquilo. Achando que é 100% certeza que irá acontecer isso. Beleza? Mas eu já queria chamar vocês que estão sempre aqui conosco. Para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. É muito importante a sua presença aqui. Que ajuda ainda mais o nosso canal a ser divulgado para mais pessoas também. Beleza? Vamos lá, sem perca de tempo. Bom, antes, canal Criptonicos Brasil. O link está na descrição. Caso você não seja inscrito, dá uma passadinha lá. Dá uma força também no canal do nosso amigo. Que está quase chegando em mil inscritos. Trazendo muita informação também para diversas pessoas no mundo das criptomoedas. Beleza? Bom, aqui no CoinMarketCap a gente já tem uma noção de como o mercado está. Se a gente for folhear aqui, nas últimas 24 horas, a gente vai encontrar diversas criptomoedas caindo. Na verdade, são muitas. Uma que a gente vai destacar aqui, que está em alta no momento, é a Compout. Mas, ó, diversas criptomoedas estão recuando devido a esta grande queda. Aquelas criptomoedas que foram as que mais subiram nos últimos dias, como o caso da Band Protocol, é as que mais estão sofrendo também. Então, isso é normal. Para você que é um pouco mais novo no mercado, vai se acostumando com isso. Por isso que a gente sempre recomenda você fazer uma carteira de criptomoedas. E você investir num pouco aquilo que você pode perder. Porque, muitas vezes, quando a gente vê uma alta muito grande, as pessoas vão na euforia. Ah, agora o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares. Ninguém consegue prever nada, que nem eu falei lá no começo. Ninguém sabe qual é a criptomoeda que vai subir mais. Qual é a criptomoeda que vai subir menos. Qual é a que vai cair. Então, ninguém consegue prever essas coisas, beleza? Então, o Bitcoin agora a 11.346. Uma queda de menos 4% nas últimas 24 horas. Acompanhada do Ethereum, que teve uma queda de menos 5%, entre outras, as criptomoedas. Bitcoin Cash, 7% negativo. Bitcoin Satoshi Vision, Litecoin, Cardano também. Teve uma boa queda de 6%, entre outras. Uma que subiu bastante nos últimos dias também foi a Shirlink. E ela conseguiu se manter um pouco mais estável. É claro, está um pouco longe ainda do patamar que ela já buscou. Mas ela conseguiu se manter um pouco mais estável. A gente vê a captação no mercado também deu uma boa caída. Agora são de 345 bilhões. O volume nas últimas 24 horas, 106 bilhões. E a dominância do Bitcoin se mantém estável em cima dos 60%. Beleza? Mas olhando aqui no gráfico do Bitcoin, a gente consegue enxergar que a gente teve dois topos. Ou seja, a gente teve este topo, que a gente pegou essa região aqui acima dos 12 mil dólares. Não conseguimos, recuamos. E depois, novamente, a gente fez um outro topo. Quase tocou aqui na linha, quase fomos na mesma região. Não conseguimos e recuamos de novo. Bom, aqui ele já buscou de cara a nossa médias móveis de 21 períodos. Então, a nossa EMA21, média móvel exponencial de 21 períodos. Ela alcançou aqui, chegou a quase tocar e a gente teve um pullback um pouco acima. Bom, o Bitcoin está com um cenário um pouco negativo. É claro, a gente tem a região aqui dos 10.700, 10.800, que seria uma região de suporte. A gente pode até mudar essa linha para cá. A gente teria esta região aqui, que também serviria como um suporte muito importante. E, além dela, a região dos 10.500, que é uma região bem importante também, que foi uma região que a gente demorou muito tempo para conseguir quebrar. Então, essa outra região dos 10.500 também é uma região muito importante para a gente ficar de olho. Então, vamos colocar mais uma linha aqui. Ctrl V. Vamos pegar essa linha e colocar aqui mais ou menos a região dos 10.500. Que foi uma região que a gente demorou muito tempo para quebrar. E assim que a gente teve o toque aqui, em cima dos 12.000, a gente retornou para essa região dos 10.500 dólares. Então, a gente tem que ficar esperto com esses dois pontos, que seria a região dos 10.800 e também os 10.500, que é uma região bem forte também para o Bitcoin, de repente, segurar. Se a gente não conseguir, a gente poderá buscar níveis muito lá embaixo. Então, eu acredito que o Bitcoin poderia buscar mais ou menos a região dos 9.200, ou até também buscar essas médias móveis de 200 períodos, que é uma médias móveis muito importante, que estaria mais ou menos na região de 8.800. É claro que isso aí não é descartado, mas o Bitcoin ainda continua em uma tendência de alta. Então, enquanto o Bitcoin não romper esta última alta que a gente tem, eu ainda acredito que o Bitcoin possa buscar uma alta. É claro que é a minha análise. Eu não sou trader profissional. Eu gosto de compartilhar a minha análise com vocês, mas eu não sou trader profissional. Então, eu não quero que você acompanhe, nem deve me acompanhar e nem acompanhar outras pessoas também que falam sobre o mercado das criptomoedas ou o mercado financeiro de uma forma geral, porque é o dinheiro seu que está em jogo. Muitas vezes a gente está aqui, mas a gente está fazendo o nosso gerenciamento e, de repente, se você fizer uma estratégia errada, é o seu dinheiro. Então, tome bastante cuidado com a análise, beleza? Então, eu acredito que o Bitcoin poderia buscar. A região dos 10.800, caso a gente rompa para baixo, a gente poderia buscar essa região dos 10.500, que é uma região forte, é um suporte mais forte que a gente tem. Se a gente não segurar, a gente poderia buscar níveis um pouco mais embaixo. A gente poderia devolver toda esta subida, recuando até o mesmo nível aqui embaixo, beleza? Então, era isso que eu queria trazer. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. A intenção aqui do nosso canal não é ficar trazendo gráfico, mas simplesmente é trazer um pouco mais de notícias relacionadas ao mercado de criptomoedas. Tem muitas pessoas que tentam vender produto em cima de análise gráfica e eu não acho muito legal. O mercado já está meio que saturado nesse sentido e não é essa a intenção aqui do nosso canal, beleza? Não estou criticando quem faça isso, porque muitas pessoas realmente querem aprender no mercado. Aí é um caminho também de ensinar. Mas eu acredito em muitas pessoas de má fé também, ludibriando as pessoas, que é fácil, é muito fácil operar e fazendo muitas pessoas perder grana também, beleza? Então é isso que eu queria trazer. Gostou do vídeo? Deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima. Fui! Fui!